Oi, meus amores! Agora, atividades de artes, né? Vamos dar continuidade na página 37, ok? As obras de arte e a realidade virtual. Uma maneira de realizar obras de arte, utilizando a ideia de tridimensionalidade, muito comum nos últimos anos, é a experiência virtual. Nessa forma de arte, o artista desenvolve o seu trabalho em um ambiente totalmente virtual, para que a obra possa ser apreciada pelo público. É preciso que o espectador se movimente no ambiente ou utilize objetos específicos com os óculos de realidade virtual ou equipamentos de projeção. Essas obras podem causar a sensação de profundidade e de tridimensionalidade, proporcionando a experiência de entrar nas obras ou nos universos paralelos, e até mesmo de caminhar e interagir com ambientes e personagens virtuais. Um exemplo que dá a ilusão de profundidade e tridimensionalidade são os cinemas 3D, onde assistimos um filme utilizando os óculos específicos, e que temos a sensação de que há profundidade na tela, como se os personagens e objetos saíssem dela. Para termos essa sensação, os profissionais responsáveis pela animação e pela edição do filme, têm que realizar um trabalho no campo digital, utilizando programas de computador para causar essa impressão no aspecto ao ver o filme. Olha só! Você já foi a um cinema 3D? Qual filme você assistiu? Conte para os colegas como foi sua experiência. Aí vocês vão responder essas duas perguntinhas para mim. Tá bom? Ao expor obras digitais em galerias e museus, não é diferente. O artista também precisa de um programa de computador, e é necessário que ele planeje exatamente o que deseja. Desenhe digitalmente o ambiente de qual o público irá participar, ou até mesmo imagine como o público poderá interagir com a obra digital. Temos como exemplo a exposição imersiva do artista Vicente Van Gogh, realizada em 2019 na cidade de São Paulo. Nessa exposição, o público pôde vivenciar a experiência de entrar em pinturas de paisagens do artista. Essa experiência foi feita totalmente com recursos multimídias, sons característicos de cada paisagem e aroma das flores pintadas. Para conhecer mais sobre o artista, havia lugares em que era possível ouvir trechos de cartas escritas por ele. Veja ao lado um exemplo do que os visitantes da exposição puderam encontrar. Olha, gente, que coisa mais linda, né? Nossa, eu ia querer tanto ir num museu assim. As palavras e o texto. Exposição imersiva. Tipo de exposição na qual o público tem a sensação de entrar na obra apresentada, além do aspecto visual. Ela pode apresentar sensações e sentidos diferentes, como aromas, texturas e sons. Vimos que existem várias formas de fazer arte. Entre elas, as esculturas, as instalações, as exposições imersivas. Quais desses tipos de obra você acha mais interessante? E por quê? Qual que vocês gostaram mais? As exposições imersivas, como essa daqui de Van Gogh, ou as instalações. As instalações são essas aqui, crianças. Essa, né? Essa daqui. Essa. Tá? Qual que vocês acharam mais interessante? E por que você gostou dessa, né? Na sua opinião, existe um tipo de arte melhor ou mais importante do que o outro? Estrita. Posta. Vocês acham, né? Que os tipos de arte, entre eles, tem alguma mais importante ou melhor? Uma é melhor que a outra? Né? Aí você vai me explicar. Interação. Origami. Agora vamos conhecer um tipo de obra tridimensional. E depois vamos criar uma obra em conjunto com os colegas. Uma forma bastante conhecida e diferente de fazer uma obra tridimensional carregada, significados, formas e volumes diferentes, é o origami. Os origamis são uma tradicional arte japonesa feita em papel, realizada apenas com dobras e encaixes. Alguns pesquisadores acreditam que essa arte surgiu alguns anos atrás, após a invenção do papel, mas foi no Japão que se desenvolveu o que conhecemos hoje em dia. Os origamis eram usados em cerimônias religiosas, e a maioria deles são representação de animais. Além disso, cada um tem uma simbologia diferente. Vamos conhecer alguns origamis e seus significados? O origami mais conhecido é o tisu. Ele é um pássaro e é utilizado quando as pessoas desejam saúde, boa sorte e fortuna aos outros. Olha que lindo! O caíru é um sapo feito quando se deseja que as coisas boas voltem, como um dinheiro gasto ou os momentos felizes. Caíru Vamos construir uma escultura de papel, utilizando a tradicional arte do papel, o origami. Vamos fazer um sapo. Existem várias formas de realizar essa dobradura. Vamos fazer um modelo que você poderá utilizar para brincar, pois é o modelo de sapo que pula. Além de ser possível presentear alguém. Vocês viram aí o significado do sapo, né? Ele deseja que coisas boas voltem, como dinheiro que foi gasto ou momentos felizes. Para isso, sente-se com um colega para que o ajude. Para que um ajude o outro. Seu professor entregará as folhas para a atividade. Vamos lá. Dobre sua folha, juntando uma das pontas em cima, a margem oposta. Desdobre a folha e veja que ficou a marca da dobra. Faça o mesmo com a outra ponta da folha. Então, crianças, vocês vão pegar uma folha de sulfite, tá? Ou uma folha de caderno também dá. Aí, ó, ela tem que ser retângulo. Aí você vai dobrar. Olha só como que ela vai ficar. Aí vai sobrar esse pedaço aqui. Certo? E depois você vai fazer a mesma coisa com o outro lado. Tá? E daí ela vai criar esse X, né? E depois aqui. Olha só como que ela vai ficar. Aí sobra sempre esse pedaço embaixo. Bom? É só vocês seguirem o passo a passo da costila, tá? Utilize os dedos indicadores para puxar as laterais da folha que havido sido dobrada. Puxe-as até o meio. Depois dobre novamente, puxando a margem de cima da folha para baixo. Formando uma figura que lembra uma casa. Olha só. Aí vocês vão abrir e vai puxar, né? Aqui os dois lados, ó. Esse lado e esse. Puxar para o meio. Olha como que ela vai ficar. Né? Dobre uma ponta lateral da casa para cima. Faça o mesmo do outro lado. Olha só. Aí vocês vão fechar, né? Continuando. Olha como que ficou. Depois vocês vão dobrar essa ponta. Né? E do outro lado. Dobre a lateral da folha em direção ao meio. Faça o mesmo com o outro lado. Olha aí. Aí a lateral da folha, tá? Aqui o lado. Vamos dobrar para o meio, ó. E aqui a mesma coisa do outro lado. Olha como que ela vai ficar. Ela vai ficar mais estreitinha toda dobrada. Dobre a folha ao meio, de baixo, para cima. Dobre novamente ao meio, de cima, para baixo. Vê. Viu? Depois, desdobre levemente a parte de baixo e as duas partes de cima. Olha aí. Como que ficou. Por fim, vire a folha ao contrário e veja se o sapo ponto. Decore de forma como preferir. E veja como ele pula. Depois, presentei seu colega com a sua dobradura. Olha aí como que ele fica, gente. Legal, né? Bom, tentem fazer, tá? Peçam ajuda da mamãe, do papai, do irmão mais velho. Da irmã mais velha, do primo. De quem vocês estiverem por perto. Tá bom? Se vocês tiverem dificuldades, vocês me avisem. Ok? Nós vamos encerrar aqui hoje. Tá, meus amores? E daqui a pouco nós vamos ter um vídeo de ensino religioso. Tem atividade no final. Assistam todo o vídeo, ok? Beijo, crianças. E até daqui a pouco. Tchau. Tchau.